Olá pessoal, boa noite, tranquilidade, uma boa sexta pra todo mundo. Vamos esperar o pessoal entrar na live aí, muito boa noite aí, Cristiane acabou de entrar na live, Dr. Hugo Garrido também, muito boa noite, entrou na live também. Uma live pra poder falar de promoções, pra poder falar de novidades, pra mostrar também muita coisa que chegou aqui no brechó aqui de perfumaria de nicho e bater um papo, trocar uma ideia com todo mundo aqui no Instagram, relaxar nessa sexta, final de semana acabando, finalmente, né? Vamos usar o termo sexto, né? Que agora vamos descansar todo mundo no final de semana, domingão chegando, sabadão, muita paz. E vamos falar de perfumaria, muito boa noite aí, Carlos, meu amigo, falamos juntos, hein, Carlos? Muito boa noite aí, boa noite ao Kitávio Shimoda, né? E uma coisa que eu vou falar é que, final de semana, vão ter muitas promoções. E eu vou falar como é que funciona algumas das nossas promoções, beleza? Primeiro, pra não ter muita confusão, nós temos promoções de perfumes que são postados nos feeds, nas postagens tradicionais aqui no Instagram, né? Que vocês veem na linha do tempo. Essas promoções, esses valores desses perfumes, já estão a valor abaixo, geralmente abaixo das fabricantes ou das vendedoras. Então, se vocês verem por filmes do Boticário, vai estar abaixo do valor do Boticário, da Avon, abaixo do valor da Avon e assim por diante, e todos já com frete grátis. Então, se você tem aquele amigo, aquela amiga que é do Norte e Nordeste, que não compra muitos perfumes porque tem a questão do frete, não vai pagar frete nos perfumes que estão postados nos feeds, beleza? E se adicionar mais perfumes ainda, não tem frete também. Então, se você comprar um perfume, não tem frete, mas se você comprar dois, três, quatro, cinco, também não tem frete, beleza? E tem as promoções dos stories. Nem todas as promoções que estão nos feeds, elas estão nos stories, porque é o seguinte, algumas são promoções rápidas, com valores bem abaixo do mercado, e todas também com frete grátis. Somente algumas exceções pra São Paulo, que o valor é mais baixo, porém não tem frete grátis. Por exemplo, hoje fizemos a promoção de dois perfumes da Zara, dois perfumes de 12ml, eles estavam por R$50 os dois perfumes. Então, é algo bem inusitado, cada um custa R$50, R$40, geralmente, pra mais no mercado formal. Nós vendemos os dois por R$50, já foram vendidos, e foi uma promoção rápida, direcionada para o pessoal lá do WhatsApp também. Então, para que vocês compreendam, as promoções podem variar do feeds, aqui do Instagram, pode variar também do Story, e também lá do nosso WhatsApp, tanto no grupo nosso, VIP, quanto nos grupos que nós participamos, e também no Facebook, tá? Quem quer saber as promoções em primeira mão, primeiro vai sair no Instagram, tá? Essa é a ordem. Depois sai nos grupos do WhatsApp, primeiro pro nosso grupo, depois para os outros grupos, e depois vai para o Facebook. Então, quem está no Facebook, vão ser as últimas pessoas a saberem das promoções. Então, por isso, muitas vezes, quem vem até nós pelo Facebook, acaba chegando, e o perfume já foi vendido, ou os perfumes já foram vendidos, beleza? Então, primeiro vai estar aqui no Instagram, tanto no Stories, quanto no feeds. Depois vai estar no nosso grupo lá do WhatsApp, beleza? Não sobe no Parfum do Grupo VIP, se você não está lá ainda no grupo, aqui na nossa bio tem um link para entrar no grupo, ou então só chamar no direct, a gente manda o link. Depois passa para os outros grupos, passa para o status do WhatsApp, e então para o Facebook. Por que o Facebook é o último? Porque o Facebook é muito confuso para promoções. É muita postagem, é muita gente, são muitos grupos que nós mandamos as promoções, os grupos não aprovam as postagens, tá? Ou aprovam, ou demoram para aprovar, né? Ou não aprovam, ou demoram para aprovar. Então, às vezes, quem está lá no Facebook, acaba vendo a promoção por último, beleza? Mas tem muita coisa boa aqui. Eu vou mostrar algumas promoções que vão ficar somente aqui durante a live, que vão ser valores menores, e vocês me falem depois no direct, no WhatsApp, ou no WhatsApp, se interessam para vocês essas promoções, beleza? Separei algumas aqui rapidinho, e eu vou falar sobre elas antes de postar aqui, antes de mostrar, né, as chegadas de perfumes de nicho que nós recebemos, e outros designers, beleza? Então, vamos começar aqui, dando alô para todo mundo, boa noite aqui. Boa noite, Digão! DJ Digão! Muito boa noite, meu amigo! Muito boa noite, by Chagos Now! By Chagos Now! Acho que é Chagos Now, isso mesmo! Boa noite aí, Felipe Personal! Boa noite, João Vitor! Boa noite, Alex Amaral! Alex tem vários perfis, hein, Alex? Olha, você está stalkando as pessoas aí, hein? Boa noite, Dora também! Boa noite, meu amigo aí, Silvio da Lanhouse também, meu amigo, meu colega de trabalho aí também, muito boa noite, meu amigo, tamo junto! E vamos falar sobre algumas promoções aqui, beleza? Primeiro, eu tenho aqui um perfume muito tradicional do Boticário, um perfume fresco, versátil, assinatura, maravilhoso para o verão, para ir para a praia, que é o Arbo Tradicional. Está aqui, perfume By Chagos Now, nossa, é uma referência ao Jon Snow, será? Do Game of Thrones? Então, ó, tem aqui o Arbo Tradicional do Boticário, frasco que está aproximadamente em 50ml, ok? Sem caixa, esse perfume geralmente novo, ele custa 150 reais, 140 reais, varia. Ele nessa volumetria, ele nessa volumetria, nós vendemos no Brechó por 45, 50 reais, com essa volumetria, agora, durante a live, ele vai estar no valor de 35 reais, 35 reais. E se você fizer qualquer tipo de compra, ok? Compra acima do valor de 50 reais, a gente manda com frete grátis. Então, colocou esse perfume aqui de 35 reais, baratinho, baratinho, ok? Esse Arbo aqui, 50ml, gente, muito barato, hein? Coloca esse perfume, acrescenta qualquer outra coisa, para poder bater o valor de 50 reais, e mandamos com frete grátis. Não importa onde você está, se você está no Maranhão, se você está em Campinas, em São Paulo, se você está no Maranhão, no Nordeste, se você está no Pará, não importa. Faça uma compra, incluindo esse perfume aqui, de 50 reais pelo menos, e nós vamos mandar com frete grátis para vocês. E se você está em São Paulo, fácil, fácil, comprou esse aqui em São Paulo, 35 reais, não vai pagar frete. Vamos entregar presencialmente para vocês, ou mandar com frete grátis, 35 reais, ok? Só para quem chamar no Direct, quem avisar no grupo, ou no WhatsApp, Arbo Tradicional, 50ml, 35 reais com frete grátis, beleza? Estou fazendo quase que um shop time aqui para vocês, beleza? Vamos ver outra aqui que está em promoção. Esse aqui é o da Too Fix, Too Fix é uma marca de contratipos, só que fez alguns perfumes autorais, entre eles, esse aqui, que é o Too Fix, Too Inspire, que vem nessa caixinha bem legal aqui, ok? Eles fazem contratipos, e fizeram esse perfume aqui, autoral deles, tá? Esse perfume aqui, geralmente, ele é até 100 reais, frasco cheio, 100ml, ok? Uma fragrância versátil, essa fragrância versátil, levemente floral, frutada, muito adaptável, ela segue linhas de perfumes importados ainda, mas ainda tem um toque autoral, muito legal, muito elegante, para o dia a dia tranquilamente, e você vai pagar nessa fragrância hoje, frasco cheio, 50 reais, 50 reais. Melhor ainda, frete grátis para qualquer local do Brasil, vocês podem estar pensando, o pessoal está doido, né? Frete grátis, então se você está em Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Maranhão, Bahia, se você está no Amapá, se está em Rondônia, Roraima, 50 reais, frete grátis, tá bom? Basta falar, olha, vi uma promoção do Too Fix, Too Inspire, tá aqui, perfumaço aqui, ok? Se tiver dúvidas, perguntem para a gente, a gente fala 50 reais, tá bom? Esse aqui, frete gratuito, para todo mundo, 50 reais o valor, porque é o valor de frete grátis, já o Arvo é 35, mas para ter o frete grátis, adicionar um outro produto, para poder bater o valor de 50 reais, para quem estiver em São Paulo, 35 reais, tranquilo, o frete vai grátis, beleza? São Paulo e grande São Paulo, ok? Vamos ver mais uns comentários da galera aqui, uns boa noite, boa noite aí, Silvio, boa noite, mano, o Thiago colocou aqui, por favor, vai Thiago, Thiago colocou aqui, hahaha, beleza, boa noite Laline, boa noite João Carlos, e vamos prosseguir, perfumes importados, vocês gostam de perfumaria importada, sei que a perfumaria nacional é muito boa, mas às vezes a gente quer uma coisinha um pouco mais diferente, diferenciada, quer um cheiro exclusivo, né? E eu tenho aqui uma opção bem legal para vocês, para vocês querem gastar em pouco com o perfume importado, numa volumetria pequena, ok? Que é o Carl Lagerfield, Carl Lagerfield, esse daqui é um frasco de quantos ml? 30 ml, porém ele tem aproximadamente 15 ml aqui no frasco, ok? Uma fragrância que é cara, ela chega a custar 150 reais para mais esses 30 ml, ok? Então, hoje vocês vão pagar 50 reais nessa fragrância aqui, 50 reais somente, ok? Tem metade do frasco aqui, ok? De fragrância, uma fragrância muito moderna, cheiro de perfume importado, cheiro de perfume importado, com a caixinha, até bom para você que de repente até hoje não teve condição de comprar um perfume importado, não pôde comprar por algum motivo, pode ser essa a oportunidade de comprar um perfume importado com preço de contratipo, com preço de nacional, vale muito apenas, muito apenas 50 reais, Carl Lagerfield, tem 18 ml, perfume tem um ótimo desempenho, não vai precisar dar tantas borrifadas, e vai ter um perfume importado para chamar de seu, 50 reais com caixa, melhor ainda, frete grátis para vocês todos, Brasil, beleza? Então, o que é que temos mais aqui? Ah, temos uma coisa muito bacana aqui, quem gosta de Sovage aí na live, quem conhece o Sovage, um clássico já da Dior já, lançado em 2014, que tem na sua propaganda lá o Johnny Depp, ator muito famoso, um dos perfumes mais hypados do momento, mais hypado junto com o Blanc de Chanel, um perfume casual, com sensualidade, versátil, com cheiro, um cheiro bem masculino, que as mulheres gostam bastante, e tiveram muitos contratipos desse perfume, o Sovage original, atualmente, custa a partir de 500 reais, o frasco de 100 ml, ok? Está longe da nossa realidade brasileira, porém, existem muitos contratipos, os que são contratipos? Eles imitam, simulam, copiam a fragrância importada, por um valor mais barato, porém, além dos contratipos, tem marcas que se inspiram, nessas tendências olfativas, como no caso do Sovage, um perfume classudo da Dior, uma dessas marcas, é a marca da Paris Elysée, eles têm o Vodka Wild, que está bem aqui, o Vodka Wild, esse perfume, ele custa em torno de 70 reais, 80 reais no máximo, acredito, nos sites, esse perfume, ele lembra bastante o Sovage, um frasco de CME, um frasco bem legal, dê uma olhada, a Vodka melhorou bastante nos frascos, ele lembra bastante o Sovage ou de Toilette, ele tem um desempenho razoável, ele fixa ali 6 horas, por um jeito de uma hora, excelente para o dia a dia, para borrifar sem culpa, para usar para o trabalho, para a academia, controlando sempre nas borrifadas, claro, porque é um ambiente mais social, com muitas pessoas, mesmo que o perfume seja um perfume casual, fácil de usar, é bom dar uma controlada nas borrifadas, esse aqui é maravilhoso, maravilhoso, quem gosta de Sovage sabe, tá bom? Já usei bastante Sovage ou de Toilette, já usei muito Sovage, Sovage ou de Toilette, o top vai estar entre R$70,00 a R$80,00 no máximo, o CML, hoje, somente durante a live, R$50,00 ele, tá aqui do lado, é o Vodka Wild, que parece, lembra bastante, o Sovage ou de Toilette, e uma coisa importante, existem alguns perfumes nacionais, Boticário, Natura, Avon, entre outras marcas, que podem lembrar o Sovage, da Avon não sei, mas Boticário tem um que parece com o Sovage, Natura tem um que dizem, que parece com o Sovage, mas gente, se vocês querem um que parece o Sovage, compre um contratipo, ou um inspirado direto no Sovage, é muito mais fácil, e vai ser Sovage do começo ao fim, e esse é muito interessante, é o Vodka Wild, da Paris Elyse, agora, mais uma perfumaria importada, de baixo custo, bem interessante também, United Dreams, amigo meu Alex gosta muito dessa marca, ele usou bastante, ele seca frasco dessa marca, ele seca frasco tranquilamente, tem um frasco aqui de 100ml, isso mesmo, 100ml, do United Dreams, o One Summer, uma fragrância fresca, versátil, vou até dar uma borrifada aqui, para a gente poder conhecer, que faz tempo que eu não testo essa fragrância aqui, uma fragrância que custa, pelo menos uns 100 reais na loja, se vocês acharem, essa fragrância está um pouco difícil de achar ela no mercado, me digam também, se o áudio está legal, se a imagem está boa, de repente estou aqui falando um monte de coisa, e o áudio está mudo, vamos ver aqui a fragrância, nossa, uma fragrância fresca, versátil, para você que gosta de usar perfume frescos, e não gosta de incomodar, dá para usar para ir para a praia, para um clube, no dia a dia, é um perfume pau para toda obra, e que não tem, não tem, um grande custo, esse perfume aqui, ele custa no máximo, 150 reais em algumas lojas virtuais, ok, num shopping chega a custar 200, mas o shopping é aquele preço, absurdo, né gente, o shopping eles, eles são fora da realidade, às vezes o perfume da vodka, custa 150 reais, enfim, Antônio Bandeiras, custa 300 reais, enfim, esse aqui, o United Dreams, One Summer, ok, vai sair por 70 reais, com o frete grátis, lembrando, se você estiver em São Paulo, vamos fazer um desconto, ok, para que estiver em São Paulo, e poder retirar o perfume presencialmente, ok, se você está fora de São Paulo, está no Sul, Sudeste, Norte, Noroeste, Sudeste do Noroeste, Noroeste do Norte, enfim, você vai pagar 70 reais, com o frete grátis, gente, só o frete, para você ter uma ideia, só o frete, ele chega a custar 30 reais, para o envio, 30 reais, tá, então se você está aí, nunca tinha um perfume importado, mesmo um perfume barato, eu não tive, nunca pude comprar, essa é a chance, eu mostrei aqui, um, dois, três perfumes importados, bem legais, baratinhos, que dá para usar tranquilamente no dia a dia, vale muito a pena, hein gente, aqui foi o United Dreams, essa é da Benetton, o One Summer, fresco, versátil, pau para toda obra, pau para toda obra, toda obra, tranquilo, gente, agora, o último aqui, que eu acho bem interessante, é esse aqui, o Cigar, Cigar, é da marca Remy, né, e é um perfume que emula todo o aspecto daqueles cigarros tradicionais, aqueles charutos, né, vou mostrar para vocês aqui, abrir a caixa, ele é um perfume bem caro, opa, quase, é um perfume bem caro, até um pouco difícil de encontrar no Brasil, muitas lojas não vendem, né, ele vem nesse aspecto aqui, ó, como se fossem charutos, né, que eu vou até aproveitar essa deixa aqui, e vou mostrar o meu charuto, aqui, esse aqui é um charuto de verdade, esse aqui é o Romeo e Julieta, um charuto cobano lá de Havana, e aqui é o perfume, olha só que interessante, não tira a tampa, ele borrifa assim mesmo, vou mostrar para vocês, ó, vou mostrar aqui, vamos ver, dá para ver, perceberam, tá, uma borrifadinha só, porque não pode gastar muito, é para venda, gente, quem gosta, de perfumes especiados, mas mesmo assim, muito masculinos, amadeirados, com toque meio clássico, moderno, vai gostar bastante desse perfume, o que eu posso notar nele aqui, já de pronto, é que ele já tem um lado com patchouli, um lado musgoso, amadeirado, e tem certa masculinidade, eu não sinto toques que lembram tabaco, pelo menos na fita olfativa, então é muito interessante, o formato dele é bem legal, a caixinha é bem legal, esse perfume aqui, ele custa 300 reais, ok, mais, mais, ok, nota, o charuto não vai junto, hein gente, o charuto não vai junto, olha que legal esse aqui, vou mostrar para vocês aqui, esse charuto, ele tem um cheiro de tabaco adocicado, de altíssima qualidade, gente, nossa, gente, é um cheiro de tabaco natural, natural, uma deles, dá até dó de fumar esse charuto aqui, dá até dó, acho que eu vou guardar, né, e esse aqui, ele vai carregar esse aspecto, de perfume mais amadeirado, eu senti muito, patchouli esse, esse aqui não é, espera aqui, isso, eu sinto toque de patchouli, algo musgoso, algo que vai para o lado do tabaco, eu não sinto tanto tabaco, de repente na pele, se expressa mais, mas ele custa, a partir de 300 reais, acredito, 300 reais, ele vai custar hoje, 150, não fazemos mais barato que isso, 150, frete grátis para todo o Brasil, tá ok, se você estiver em São Paulo, chamou lá no grupo, participa do grupo, é inscrito no canal, vai ter mais desconto, já sabem disso, agora acabou o jabá, demorou demais para acabar esse jabá, vamos mostrar alguns perfumes que chegaram aqui, muitos já estão vendidos no pré-venda, mas vou mostrar para vocês, bater um papo e comentar sobre eles, beleza? Então muito boa noite aí, Jefferson Snow, nossa tem o Thiago Snow, Jefferson Snow, é o Game of Thrones inteiro aqui, boa noite aí, Mari, Mari Blue Angel, boa noite aí o Augusto, esse aqui é o Luiz, boa noite Luiz, muito legal, Jeff Digão Cocô aqui, sou fã da nossa de tabaco, eu também, tabaco, o de especiarias, com couro, maravilha, olha lá, vamos lá, boa noite aí André, André Blue, boa noite, boa noite Carla, boa noite Larindo também, já falamos, ok, então vamos mostrar, vamos ver o comentário aqui, peraí, do Jefinho Alves, boa noite, você tem o Malbec Vintage 2004? Não temos mais, nós tínhamos o Malbec Due, que foi descontinuado, e não temos mais, o que temos mais, é a linha tradicional do Malbec, mas está em decante, os frascos nós estamos em falta, beleza Jefinho? Ó, vamos começar aqui falando de Atele, Segal e Baruti, quem conhece aí a Atele Segal e Baruti, marca de nicho nacional, independente, orgânica, vegana, o que são qualidades bem difíceis de se manter aqui no Brasil, visto que é tudo muito dominado pela indústria de perfumaria, eles fazem um trabalho artesanal, né, vamos mostrar para vocês aqui, duas fragrâncias, uma já está vendida, mas tem outra ainda, vamos ver aqui, essa aqui, é bem legal, essa aqui ó, vou mostrar para vocês a caixa, caixa muito, muito legal, embalagem como eles fazem, coisa artesanal, toda feita à mão, muito bacana, essa aqui é a fragrância Brookfield, acredito, vou mostrar para vocês, espera aí, ó, vem algumas coisinhas dentro também, vou mostrar para vocês, espera aí, ó, vem uns pregadorzinho aqui dentro, pregadorzinho aqui dentro, vem uns adesivos, uns adesivos, olha só que legal, um monte de adesivo aqui dentro, e vem a fragrância com a tampa de madeira bem grande, bem legal, né, e aqui, a fragrância, que é a fragrância Brookfield, Brookfield, na verdade, Brookfield, e gente, vamos ver como é que é essa fragrância, né, eu não conheço ainda, ou se conheci, não lembro, borrifador bem legal, eles fazem borrifadores muito bacanas, muito bacanas, vamos ver como é que é a fragrância, hum, legal, hein, ó, legal essa fragrância, hein, gente, uma fragrância frutada, ela parece que me lembra alguma coisa importada, mas eu acho que não é um inspirado, ó, muito gostoso, uma fragrância estilo clássica, nossa, muito legal, evolui, tô assistindo toque mentolado vindo já, ó, frutado, mentolado, como se fosse um cheiro de chá fresco, bem legal, bem legal, o áudio tá baixo, deixa eu ver se é isso aqui, deixa eu arrumar aqui, ó, me falem se o áudio tá baixo, tá gente, peraí, deixa eu tirar o áudio aqui rapidinho, ó, me confirmem se o áudio tá baixo, é, tá abafado um pouco, vejam se tá abafado ainda o áudio, ou ficou abafado agora, tava bom e ficou abafado agora, é, vamos me falar se tá legal o áudio, beleza, eu estava falando aqui do Ateliê Cigal Baruti, do que nós recebemos, eu não sei se o áudio tava ruim antes da live, tá, se for o caso depois eu refaço a live de repente, beleza, mas me digam se o áudio tá bacana, ok, então falei aqui do Brookfield que nós recebemos, esse aqui já está vendido, é o nosso modelo de pré-venda, nós compramos os perfumes, e vendemos antes que eles cheguem pra gente, eu acho que tá vendido, bonitinho, que é o Brookfield, eita, tem muita coisa dentro desse perfume aqui, agora tá bom, ó, então, então tá mudando mesmo de pessoa pra pessoa, tá gente, se for o caso, saiam da live e entrem de novo, tá, porque pra mim parece que tá, parece que tá legal e ninguém falou ainda que a voz tá muito baixa, tá, eu vou falar um pouquinho mais alto, ok, mais alto, vamos continuar, outro aqui da Ateliê Cigal Baruti, ok, deixa eu tirar aqui os recantes, ó, nesse aqui agora vamos sair aqui um vermelho, muito legal, olha, um vermelho bem, gostei dessa cor vermelha, tá HGG agora, hein, gostei dessa cor vermelha, olha só que bacana, muito legal, muito legal, um frasco de 100ml, desculpe 100ml, 60ml, vou borrifar só um pouquinho, e me diga o sódio, tá bom, sem mais de tá legal, tá bom gente? Nossa, delicioso também gente, bem diferente, duas fragrâncias muito boas, hein, duas fragrâncias muito boas, vocês sabem que eu sou muito crítico em relação a fragrâncias, tá bom, principalmente de empresas de nicho, olha, bem interessante, ela tem uma nota de baunilha, ok, tem nota de baunilha, só que vocês sentem uma coisa um pouco mais, uma baunilha com um lado mais floral, então acho que tem uma coisa com ilang-ilang aqui, né, junto com essa baunilha, trabalhando muito bem com a baunilha, e algo bem natural, é uma, é uma, toda uma floralidade, coberta com baunilha, sem parecer algo muito comum, geralmente a mistura baunilha e flores na perfumaria nacional, fica algo muito comum, e aqui não está, tá diferente, o que eu percebo aqui no meu olfato, é ilang-ilang, e percebo do baunilha, que são duas, dois acordes, duas notas que eu gosto bastante, ilang-ilang que eu gosto muito, muito mesmo, tá, ilang-ilang é bem legal, esse aqui é o Vanilla Francesa, tá, da Segal Ibaruti, esse aqui está disponível para venda, estava no pré-venda por R$90, ok, vamos repostar depois com nova promoção, ok, esse aqui vale muito a pena, é um, ele é mais concentrado, dura muito na pele, então esse frasquinho aqui de 60ml, vai durar muito na pele, então se você até agora não conheceu nada da perfumaria de nicho nacional, é uma boa oportunidade, esse daqui no site da fabricante, está custando R$150, acredito, por aí, ok, e se vocês acharem mais barato, esse é o ponto alto da nossa loja também, se vocês acharem o perfume mais barato, manda para a gente, a gente pode cobrir o valor, beleza, ó, Atelier Cigal Baruti, Vanilla Francese, Vanille Francese, perfumaria de nicho, independente, vegana, do Rio de Janeiro, tá bom, se você não conseguir encontrar os perfumes deles com a gente aqui, ok, eles tem o próprio Instagram deles, arroba Atelier Cigal Baruti, também tem o site oficial, vão lá, só dizer que o Washington da Sogno Parfums recomendou, e vocês compram diretamente com eles, o que nós temos agora é somente um, mas eles tem outros também interessantes, tá bom, perfumes com aquelas nuances mais orientais, árabes, sabe, nuances um pouco mais, eu diria, mais diferentes, né, perfumaria que vai contra a mão de outras perfumarias, e vocês, caso você não encontre com a gente um perfume que vocês querem deles, vão lá no Instagram deles, ok, pergunte sobre os perfumes, vão no site, só dizer que vocês viram aqui na live do Washington da Sogno Parfums, e que vocês tem interesse em conhecer alguns perfumes, beleza? Eu estou falando um pouco mais rápido, porque são muitos perfumes para poder falar hoje, beleza? Então vamos seguir adiante, pergunta aqui do Jeff, Jeff, o seu canal é Sogno Studios, né, eu me inscrevi lá agora, muito obrigado hein Jeff, o canal Sogno Par, Sogno Studios, é um canal experimental, 100% autofinanciado, nós não fazemos parcerias, e se fazemos alguma exposição de algum perfume, é de forma mais transparente possível, mais ética possível, nós não somos comprometidos com o Jabá, somos comprometidos com a perfumaria, e estava demorando né, para vir um gato aqui né, estava demorando, e aí, o que é que eu faço gente? Vamos mostrar lá de novo aqui na live, porque senão ela não sai, então está aqui ó, isso aqui é a Whitney, é o mimo, é o mimo da casa, ó, olha só, ó, ó, eita, eita, vamos colocar ela aqui para baixo aqui, vamos lá, vai dar um rolê aí minha filha, e tem outra gata ainda, pronto, acabou o momento da gata, vamos lá, verdade né Davis, essa daqui não tem como, toda live ela está aqui, incrível, daqui a pouco ela sobe de novo, não adianta, essa aqui você empurra, ela sai né, ela é quanto mais você afasta, mais ela gama, então vamos lá aqui, Jeff, muito obrigado por ter se inscrito no canal, Jeff, participa lá, assiste o canal, comenta, faça algum pedido de vídeo que você queira, que você queira que a gente faça, de repente que você queira que eu faça né, eu vou lá analiso e faço, beleza, muito obrigado aí Jeff, é Jeff mesmo, isso foi o Jefinho Alves, o Davis colocou, o som estava ótimo, ficou mudo por uns minutos, voltou bem, ficou abafado, e agora está bom novamente, muito obrigado galera, muito, gosto do Davis, porque o Davis é bem técnico, gosto, então agora pode prosseguir, valeu Davis, vamos lá, estrela do canal, nossa hein, agora vou, cadê o gato, né, a live começou a aumentar os, os participantes devido ao gato né, muito boa noite Reinaldo, que entrou na live, vamos seguir né gente, outra perfumaria de nicho, que é bem interessante, bem interessante, é a, Sapiente Eye Niche, muitos que estão na perfumaria, já conhecem a Sapiente Eye, tá bom, conheço há muito tempo já, desde 2018, 2018, por aí, tá, é uma marca bem interessante, às vezes, um perfume parece com o outro, ok, mas o que eles tem é uma coisa, se você busca potência, potência, projeção, desempenho, fixação, Sapiente Eye Niche, é a sua marca, só um perfume da Sapiente Eye Niche, vai durar com vocês aí, vai durar com você, seja homem ou mulher, vai durar, sei lá, uns três anos pra mais, porque eles, eles tem muito, muito desempenho, eu não conheci ninguém até agora, que secou, um frasco inteiro, de Sapiente Eye Niche, se vocês conhecem, me digam, tá bom, muito boa noite, Reinaldo meu amigo, vou mostrar aqui pra vocês, a caixa de Sapiente Eye Niche, a caixa aqui, e abre, o perfume tá aqui dentro, olha só, muito bonito, esses perfumes de Sapiente Eye Niche, eles custam, até 400 reais, acredito, até 400, 300 e alguma coisa, nós estamos vendendo ele por 230 reais, no pré-venda, ok, no pré-venda, é um valor muito baixo, já o frete incluso, então você que está nas regiões mais longíquas do Brasil, poderá comprar o perfume da Sapiente Eye Niche, com frete grátis, tá, creio que nem no site deles tem frete grátis, tá bom, a gente vai vender com frete grátis aqui, esse aqui é o Black Heroin, perfumaço, frasco cheinho, ok, olha que maravilha, gente, embalagem bem legal, esse perfume aqui, ele é uma bomba, gente, nossa, gente, eles usam muita, muita baunilha, muita baunilha, muito carregado de notas orientais, sabem, gente, isso aqui é demais, isso aqui é demais, tá, esse Black Heroin, ele já foi vendido já, mas temos mais outros aqui, da Sapiente Eye Niche, que eu vou mostrar, gente, é fenomenal, se você gosta de desempenho, eu não uso tanto Sapiente Eye Niche, por quê? Porque gruda muito na pele, fixa, não sai de jeito nenhum, eu já usei Overpower, Marvelous, Jeans, Satin Blue, Limonice, SS Maritima, qual outro também, Rose alguma coisa, Ambrosia, Ambrosia, Heroin, Black Heroin, muitos, muitos, acho que já experimentei todos, só tem um, que eu não conhecia, e vou conhecer hoje, que está aqui na caixa, ok? Mas gente, muito bom, se vocês gostam de bombas, bombas, Sapiente Eye Niche é a marca de vocês, tá? Ó, muito legal, na caixinha, apresentação completa, frasto cheio, 110 ml, 230 reais, ok? Frete grátis para todo o Brasil, se retirar em São Paulo com a gente, tem um descontinho ali, ok? Então, vamos falar de mais Sapiente Eye Niche, aqui temos, a caixa é padrão, tá gente? Aqui é a mesma caixa, ok? Mas o perfume é outro, esse aqui é o Heroin Sport, esse eu não conheço, tá? Esse é um lançamento deles, acho que foi do ano passado, ó, bem que o Davis colocou aqui embaixo, olha o que o Davis colocou, Sapiente Eye Niche, ninguém seca frasco, ficará de herança para as próximas gerações, com certeza. Agora, esse Heroin Sport, tá? Tem o Heroin, e tem o Heroin, Black Heroin, e tem o Heroin Sport, então vamos ver como é que é esse Heroin Sport aqui, hein? Vamos ver. mesmo os cítricos deles, tem um ótimo desempenho, tá gente? Não são tão grandes quanto aqueles mais carregados, tá? Nossa! Gente, não é aquele esporte comum não, tá? É um esporte realmente presente, presente. Nossa! Olha, eu acho que tem uma íris aqui, eu percebi uma coisa com limão ou lima, algo cítrico, mas misturado com íris. abriu bem assim, bem pesado, bem pesado, mas assim, não é aquele pesado de notas, notas amadeiradas especiadas, tá? Nossa! Abriu com cítrico, frutado, tem um toque de baunilha ainda nele, e eu senti um certo toque de íris. Olha, diferenciado. não, ainda não vi nenhum igual a esse aqui, só que assim, gente, se você não gostar, se você não gosta, não tá acostumado a dar blinde no perfume, esse aqui é Erwin Sport, mas não se engane com o termo Sport, ele abre bem pugente, bem carregado, tá? Pelo que eu senti na fita ali, na folhinha, ele vai ter um desempenho bem legal, eu percebi pela densidade das notas, pela densidade, acho que deve durar mais de 8 horas na pele de vocês, com certeza, esse aqui que é o Erwin Sport, tá? Não conhecia, conhecia agora, gente, pesado, eu não vou borrifar na pele agora, que vai durar muito, nossa, mas gente, tem um toque achocolatado, percebi, tem um toque achocolatado também, tá? Então, eu percebi essa coisa aqui, agora ele tá levemente especiado, mas ele abriu cítrico frutado, uma coisa que me lembrou um pouco da íris, e depois ficou atalcado, então se você gosta, por exemplo, de Valentino Omo, Dior Home Sport, Dior Home tradicional também, pode ser, Prada Lome, qual outro mais, que tem essa pegada também, o Gentleman também, eu diria, ok? Então, vocês vão gostar, lembra todos esses, misturado, misturado, tem um toque abaunilhado, um toque achocolatado, que tem lá no Valentino Omo, que tem no Dior Home, mas me parece, me lembrou uma coisa, uma íris, que vai na pegada do Prada Lome, uma íris que tem um toque meio cítrico, pra mim, que ele abre cítrico, de certa forma, afrutado, um pouquinho, mas tem esse toque de íris aqui, então, pode ser que agrade os fãs, desses perfumes com íris, e com nuances mais achocolatadas, beleza? Tá? Eu estou falando aqui, meio que por cima, tá bom? Então, eu posso errar algumas coisas, tá bom? Então, me perdoe se errar algumas coisas, então, vamos colocar aqui embaixo, hora de mais sapiente, a Niche, e me digam, se o áudio está legal, se não está parando, tá bom, gente? Estou falando um pouco rápido, mas vocês vão me perguntando aí, ó, esse que eu gosto bastante, gente, eu já tive, já tive frasco grande, já tive decante, e já tive frasco de 8ml deles, é o Satin Bloom, gente, esse perfume aqui, ele é fantástico, fantástico, esse aqui, ele junta Ylang Ylang, Neroli, ele tem uma pegada que vai agradar, quem gosta do Neroli Portofino de Tom Ford, só que com uma floralidade muito presente, é muito gostoso, muito gostoso, eu queria que o meu perfume, que eu fiz da Noeste, o Esmir, chegasse ao nível desse aqui, e esse aqui, ó, gente, a primeira vez que eu usei, eu lembro, eu usei ele em 2019, 2019, que foi em outubro de 2019, de um frasco de decante, gente, ele fixou o dia inteiro na pele, e esse perfume, ele é cítrico floral, fixou o dia inteiro na pele, eu mandei o meu decante para o meu amigo, o Charlie Brown, o Charlie Brown usou, e ele me confirmou, ele falou, cara, ele falou assim, cara, esse perfume fica na pele o dia inteiro, e é um cítrico floral, se você gosta de cítrico floral, com potência, para fixar no dia a dia, tranquilo, gente, você não vai precisar de nenhum outro perfume, de nenhum outro, só esse aqui, Satin Bloom, uma delícia, se você gosta de Neroli, frutado, floral, esse aqui é ótimo, ótimo mesmo, é um bem original, esse perfume aqui, ele sai um pouco daquela, daquela característica básica, daquela característica básica, do Sapiente Anish, ele dá uma reviravolta, e traz algo mais diferente, mas com a potência, da Sapiente Anish, que é tradicional deles, né, então, vale muito a pena, vocês conhecerem, tá gente, é possível, que eu coloque algum deles, para poder fazer decante, tá bom, então, se vocês quiserem experimentar, mas não quiserem comprar um frasco inteiro, de 110 ml, a gente pode fazer um decante, para vocês, tá bom, então, mais um aqui, deixa eu ver o comentário aqui, do Jeffinho, o Jeffinho colocou, o Black Mamba, da Sapiente Anish, é um bom perfume, eu ainda não conhecia, o Black Mamba, tá bom, Jeffinho, eu vou poder falar, de muitos deles, exceto do Black Mamba, o único, que eu não conhecia ainda, junto com o Black Mamba, acredito, também, né, é o Abovol, que está aqui na caixa, junto, que eu vou abrir daqui a pouco, mas, a maioria dos que eu mostrei aqui, eu já conheço, de alguma forma, beleza, então, deixa eu ver aqui, eu vou deixar o Abovol por último, esse aqui é o Heroin, ou Heroin, esse é o clássico, esse é o clássico, esse perfume aqui, gente, ele é narcótico, esse perfume aqui, ele vai lembrar um pouco do Marvel, vai lembrar um pouco do Overpower, ele vai me lembrar de alguma forma, muitos dizem que não parece, com outros perfumes da Sapiente Anish, mas eu acho que parece sim, tá, esse foi um dos primeiros, que eu conheci, que eu conheci da Hero, da Sapiente Anish, junto com Overpower, e com o Marvelous, é um perfumaço, perfumaço, gente, 110 ml, esse Heroin, ele não sai da pele, não sai, você pode tomar banho, e eu digo agora para vocês, de novo, repito, se você quer potência, se você quer bomba, esquece, esquece Silver Scent, esquece One Million, esquece Youp, esquece Scandal, da Jean Paul Gaultier, que é o importado, todos esses, ou quase todos esses, custam, exceto o Youp, o Youp, a maioria custa acima, de 300 reais de CML, esse aqui, ele é 110 ml, vocês vão comprar ele, por 230, e vão ter um desempenho, que vai deixar os importados, no chão, no chão mesmo, não estou dizendo, que o One Million é ruim, tá bom, nem que o Scandal por Home é ruim, de longe isso, mas, se você quer gastar pouco, e ter potência, isso aqui, vão sentir você, a noite inteira, ele é potente, ele mostra o que veio, gente, é uma bomba, em todos os sentidos, tá bom, esse aqui, que é o Heroin tradicional, e tem o Heroin Sport, que eu mostrei, e o Heroin Black Heroin, então, são variações, que vocês podem escolher, agora, eu acho que o último, que está ali, é o Above All, Above All, em inglês, quer dizer, acima de tudo, tá, Above All, que é em alemão, ficar Uber, Uber, Uber Alice, acho que é Uber Alice, né, isso mesmo, acima de tudo, então, né, vamos ver aqui, é ele mesmo, gente, é ele mesmo, a caixa, como vocês podem ver, é a mesma, tá, vou mostrar para vocês aqui, todas as caixas juntas, ou algumas delas, tá, para vocês não pensarem, que eu estou pegando o perfume repetido, tá, olha aqui, gente, tá, são as mesmas, tá, aqui até agora, veio 5, ok, agora, vamos mostrar, o Above All, e vamos ir falando, por favor, se o áudio está legal, tá, às vezes, hoje, o áudio falha, hum, isso é diferente, hein, diferente, mas vai na pegada do, que eu acabei de testar, que é o Heroin Sport, tá, tá, muito interessante, muito interessante, novamente, se você gosta, do Prado All Home, vou falar aqui para o Davis, meu amigo que está aí na live, Davis, se você gosta do Prado All Home, vai gostar desse aqui, é um cítrico, com limão, eu não posso afirmar, que tem uma íris, mas ele tem alguma floralidade, que me faz lembrar, me remeter a perfumes, que vão na linha do Prado All Home, tá, muito interessante, ele tem algo aqui, mais adidinho, apimentado, pode ser que tenha um, de repente, um, um manjericão, algo desse tipo, olha, muito gostoso, e para mim, me remeter a perfumes, nessa nuance, do Prado All Home, tá, perfumes com ídolos, mais atalcados, florais, mas que expressam, muita sofisticação, e muito poder, né, então, e aqui, me parece que ele vai ser, muito potente também, e olhem só o frasco, tá, vejam aqui o frasco, ó, cheio, 110 ml, olha, gostei, gostei, não me surpreendi, na verdade, nenhum deles me surpreendeu, muito, tá, nenhum deles me surpreendeu, muito, mas não é porque eles são ruins, tá bom, eu sempre explico, é porque eu tenho conhecimento, de muitos perfumes, então, para mim, é muito difícil encontrar, alguma coisa nova, que me surpreenda demais, ok, então, o perfume é muito bom, gostei bastante, mas não é nada inovador, no meu aspecto olfativo, beleza, mas não tira o mérito dos perfumes, beleza, gente, saibam separar, tá, eu tô falando que o perfume é bom, que não me impressionou, mas é porque eu conheço, variados perfumes, beleza, então, vamos ver aqui o comentário do Diego, meu amigo, muita baunilha, os perfumes da Sapiente Anish, realmente, muita baunilha, mesmo nos cítricos, tem baunilha, mas vou falar para vocês, a construção deles, é bem simples, a construção deles, é bem simples, mas a potência, é muito, então, eu acho que, para quem quer potência, eu acho que vale muito mais a pena, comprar um desse aqui, da Sapiente Anish, do que comprar um contratipo, um contratipo, um perfume famoso, que seja, porque eles tem muita potência, um exemplo clássico, eu acho mais interessante, comprar um, um Overpower, o Marvelous, que é da Sapiente Anish, esses dois perfumes, comprar qualquer um desses dois, do que comprar um contratipo do Pegasus, por exemplo, ok, porque o contratipo do Pegasus, vai ser 150 reais, por aí, o da Sapiente, o da Sapiente, vai ser um pouco mais caro, sim, vai ser 300 reais, porém, vai fixar o dia inteiro na pele, e se você gosta de perfumes adocicados, amendoados, ok, abaunilhados, especiados, com toque amadeirado, resinoso ali, de madeiras e wood, o Overpower e o Marvelous, vai agradar bastante vocês, e vocês não vão gastar muito, e vai ter perfume para a vida inteira, porque como o nosso amigo, o David acabou de apontar aí, ninguém consegue secar, o frasco do Sapiente Anish, eles ficam praticamente de herança, para gerações posteriores, tá bom, Prada Lome é chique demais, chique no último, né David, muito bom, o Marvelous, minha esposa ama, peguei 25 ml, uma bomba, não vai acabar tão fácil, viram só? Realmente, muito bom, muito tranquilo de usar assim, se você gosta de perfumes que são adocicados, vamos ver agora se tem mais alguma coisa, ok, por enquanto nada aqui, o que é que eu tenho mais para poder falar aqui? Sim, temos dois perfumes de nicho importados aqui, muito legais, eu não conheci essa marca, conheci recentemente, vou mostrar para vocês a caixinha deles, é essa marca que é Le Sainteur Gourmand, Le Sainteur Gourmand, olha aqui ó, muito legal, é uma marca de nicho francesa, CML, eu já tinha o decante deles, e agora chegou os frascos, olha só gente, que legal, olha esse frasco, que da hora, um frasco simples, minimalista, muito bem feito, muito bem feito, tampa que encaixa perfeitamente, me remete aos frascos da água de Parma, olha só que legal, esse aqui é o Vanille Patchouli, então o que podemos esperar, ah, esse aqui eu já experimentei, esses dois, esse aqui, ele abre com um patchouli, bem natural, bem natural, e depois vai aparecendo, com uma baunilha, esse perfume aqui gente, ele tem muito desempenho, ele é muito, mas muito natural, muito natural mesmo, ó, o borrifador é uma uva, maravilhoso, maravilhoso, vamos ver, olha gente, que delícia, que delícia, nossa, é um patchouli, abaunilhado, muito gostoso, e que não deixa, nós pensarmos, ou nos remetermos, por exemplo, a perfumes da Dutti Rie Mugler, os Angel, Amy, Angel, Amen, Pure Havane, Pure Malt, que carregam aquele DNA, com baunilha e patchouli, da Mugler, esse aqui não, e tem um toque meio esfumaçado, mas gente, eu não sei se tem mais ingredientes desse perfume, se ele tiver somente baunilha e patchouli, foi uma criação muito interessante, ó gente, esse aqui é o Sainteur, Le Sainteur Gourmand, muito legal, gostei bastante, no decante eu não gostei tanto, na pele, mas aqui tendo uma segunda impressão, gostei bastante, um frasco bem legal, bem chique, né gente, olha que legal, perfumaria de nicho é outra coisa, né gente, apesar que eu posso estar sendo incorreto, falando que nicho de repente não é nicho, mas até onde eu sei, é nicho, né, então esse aqui, esse, eita, quase gente, esse aqui ele está a 400 reais, o nosso brechó, já com frete grátis, mas vamos depois dar uma reduzida, uma reduzida no preço, beleza gente, vamos mostrar agora o que eu mais gostei, tá, a caixa veio trocada, essa aqui, que é a caixa do, Patio Liss, é a mesma caixa, vou mostrar para vocês, tá, é a mesma caixa, tá bom, amarelinha assim, vou pôr tudo do lado, ok, e esse aqui, é o Vanille Noir, Vanille Noir, quer dizer, baunilha negra, baunilha escura, vamos ver se a baunilha dele, é realmente negra escura, eu gostei dessa marca, eu achei ela simples, comparado com as perfumarias que eu já experimentei, mas para uma perfumaria de nicho, ela não é desafiadora, ela é agradável, eu mesmo tempo ela carrega muita naturalidade, então eu recomendo muito conhecer, se vocês tiverem a oportunidade, muito boa noite aí Claudinha, vou refar só um pouquinho aqui, os flássicos estão cheios, como vocês podem perceber, um líquido aqui, né, ambarado, esse aqui eu gostei bastante, ele é adocicado, mas ele não é doce, você vê que a baunilha é bem natural, sem aditivos para deixar ela mais doce, um lance especiado fresco, muito sensual, ambos eu achei bem compartilháveis, bem compartilháveis, gostei bastante, esse aqui é o Le Sainte Gourmand, esse aqui é o Vanille Noir, e eu mostrei o Vanille Patchouli, eu não sei se os temas de perfumes deles, são sempre baunilha, ok, depois eu vou dar uma olhada maior, melhor, para poder verificar isso, por enquanto eu estou só mesmo, tendo minhas primeiras, ou segundas impressões aqui, agora por último, mas não menos importante, é um que nós recebemos hoje de uma troca, não conheci esse perfume, gostei bastante, da Hermes, eu conheci o Terre d'Hermes Tradicional, a Terre d'Hermes Parfum, eu conheci o Hermes, o Eau de Orange Verté, e alguns contratipos, ok, isso da Hermes, e recebemos hoje, esse daqui que é o Lambres, Lambres des Mervelles, é o âmbar, o âmbar das maravilhas, o âmbar das maravilhas, a caixa é assim, aqui o símbolo da Hermes, aqui em cima, um símbolo bem clássico, para quem não conhece, a Hermes, ela começou fabricando, elas fabricam couro, couro de altíssimo nível, couro para pessoas ricas, enfim, e depois começou a surgir a linha de perfumes deles, que é uma qualidade assim, beirando a qualidade do nicho de fragrâncias, muito bom, o perfumista que está por trás das fragrâncias da Hermes, geralmente é o Jean-Claude Helena, um perfumista fenomenal, uma pessoa assim, muito carismática também, então esse aqui, é um frasco de 50 ml, o frasco vem aqui, muito bonito gente, muito legal, um líquido ambarado, um frasco que não tem tampa, ele é o borrifador já, no próprio frasco, o frasco dele é um frasco muito bonito, é um frasco de perfumaria de nicho gente, de perfumaria de nicho, olha esse frasco aqui, aqui atrás ele tem uns brilhos, meio purpurinado, que vai lembrar aquele frasco do perfume, Midnight in Paris, Midnight in Paris, um frasco muito legal, ó, eu já havia borrifado ele na pele, esse aqui eu faço questão de borrifar, que eu gostei muito, ele é um perfume que vai mais para o lado feminino, mas eu não, eu não acredito nessa tendência, nessa divisão, então para mim, tanto faz o perfume se é feminino, se é masculino, eu uso se eu quiser, não importa se ele tem nuances muito femininas, se eu gostar eu uso e acabou, esse aqui é um que eu vou borrifar, porque eu gostei bastante, uma borrifadinha, um borrifador fenomenal, super controlável, gente, é uma fragrância, quente, sensual, e muito natural, muito natural, o que eu percebo aqui é uma abertura, é uma abertura frutada, doce, que já vem carregado de flores, de flores, não consigo identificar muito bem as flores da fragrância, ok, mas o que eu percebo é que tem um floral, um floral, não digo que são muitas flores, eu diria que deve ter umas duas flores no máximo, uma abertura um pouco mais frutada, e depois ele esquenta com algum tipo de especiarias, ou mesmo com as notas zambaradas, eu estou falando como um leigo que está sempre aprendendo sobre perfumaria, eu não verifiquei as notas da fragrância, quando abri eu percebi que havia um tipo de flor como se fosse um lang lang, ou uma tuberosa, mas pode ser que não tenha o meu olfato que identificou, deixando ele sensual, mas uma coisa que eu percebo é que tem uma laranja, uma laranja, uma lima, algo desse tipo, ou uma mandarina, acho que pode ser uma mandarina, é uma coisa bem, bem adocicada, que abre o perfume, deixa ele bem agradável, bem natural, um perfume belíssimo, belíssimo em todos os conceitos, gostei bastante desse perfume, ele vai para a venda, mas com muita, muita dó, esse perfume é bem caro, ele é bem caro, mas nós vamos colocá-lo, por um valor mais acessível, mas ele é bem caro, acho que ele passa de 500 reais o perfume, eu não sei se ele é facilmente achado no Brasil, a pessoa que nos vendeu esse perfume aqui, ela comprou, acho que foi no Canadá, ou foi na Austrália, mas gente, um perfume muito legal, o frasco dele não para em pé, ele fica assim, eu vou mostrar para vocês, ele fica assim, ele não fica reto, ele fica ou assim, ou assim, opa, está inteiro gente, está inteiro, ok, está inteiro, não foi tão alto, olha o susto, olha o coração, vai ficar aqui agora, vamos ver o comentário aqui da galera, eu tenho o E-Mente e o Mugler, mas eu recebi mais elogios, usando o Malbec Gold, é um perfume muito mais barato, sim, elogios, né Jeff, é uma coisa um pouco, não é pouco, mas é muito subjetivo, subjetivo, você pode usar um Aventus, de dois mil reais, ok, e não receber nenhum elogio, e pode usar de repente, um Musk, da Avon, e receber elogio, porque elogios, não tem muito a ver com o seu cheiro, eu diria, elogios tem a ver, com uma composição, da sua aparência, com o modo, que você se comporta, então acho que se você for uma pessoa, se você for uma pessoa, que está com perfume bom, bom, e você é educado, é elegante, trata as pessoas bem, eu diria, eu acho que é muito mais fácil, de você ter elogios, eu diria, muito mais fácil, de alguém chegar em você, ter aquela abertura, e te elogiar, se alguém não te conhece, se perceber que você é uma pessoa, mais aberta, mais comunicativa, de repente, então pode ser isso, porque eu acho que se você tiver um perfume, muito bom, mas for uma pessoa mais fechada, não ter aquele trato com as pessoas, eu acho que dificilmente, você vai estar aberto, para receber elogios, então elogios é algo, bem subjetivo, eu já recebi elogios, com o Essencial Wood, com o Polo Sport, que o Digão já me presenteou, o Polo Sport, então as pessoas elogiam, não daquela forma tão exagerada, quanto falam os youtubers, geralmente o elogio é, nossa, que perfume gostoso, nossa, como está cheiroso, é assim por diante, mas nada muito intenso, como os youtubers, alegam que acontece, mas enfim, legal saber, vamos ver aqui, mais aqui, eu tenho o Emantim Mugler, ele colocou o meu Black Gold, é um perfume, muito mais barato, inclusive, né, taparel, ai meu coração, ou Digão, eu não estou mais, eu não estou mais aguentando essa idade não, cara, se isso aqui cair, eu caio junto, minha alma já desce, já ou sobe, né, não sabemos, não sabemos, né, mas ó, perfumaço, L'Hombré de Merbillière, é um perfume que é o Amber da Maravilha, então gente, resumindo, para poder acabar a live, falamos de algumas promoções no começo da live, se vocês não pegaram a promoção agora, voltem aí na live, e vejam as promoções lá no início, caso vocês tenham interesse, ok, vamos postar mais promoções daqui a pouco, e no final de semana também, fiquem atentos, vai ter muitos preços baratos, chegou muita coisa aqui, a gente ainda nem tirou foto ainda, para poder postar, muita coisa mesmo, vou postar tudo aí para vocês, e farei uma live amanhã, amanhã, farei uma live amanhã, para poder falar sobre a linha Ecos da Natura, temos muitos aqui, aqui atrás, ó, tem vários, linha Ecos, tem aqui na minha mão, porque é uma linha que poucos falam, e eu vou falar de vários perfumes da linha Ecos da Natura, que eu gosto bastante, são agradabilíssimos, são deliciosos, e no geral, são a maioria compartilháveis, e vai estar tudo em promoção durante a live, amanhã, beleza gente? Então, vou parar por aqui, desculpem se eu fui um pouco rápido, aqui na live, ok? É que são muitas coisas para poder falar, já acabou aqui, o que eu não falei, foram dois decantes aqui, de perfumes árabes, né? Aqui é o, é o, O'Alde, da Latafa, minha nossa, deve ser uma delícia, e aqui o Urban Oud, o Urban Oud, é de uma marca americana, e eu não vou experimentar agora, eu vou experimentar depois, esses perfumes aqui, que eu achei bem legal, eu acho bem legais, né? Mas enfim, falei sobre promoções, falei sobre alguns perfumes, amanhã tem mais live, vai ter mais novidades em promoções, a gente vai trocar uma ideia lá no grupo depois, no nosso grupo, no outro grupo de perfumaria, no canal também, nosso canal, o canal Sogno Studios, só procurar no Google, ou procurar no YouTube, vocês vão achar facilmente, e aqui na bio tem o nosso canal, tem o nosso Shopee, tem o nosso Enjoei, tem o nosso site, tem link do WhatsApp, e tem link do grupo, aqui no nosso Instagram, no link que tem na nossa biografia, nossa bio, tem todos os links, para você poder encontrar a gente, da melhor forma possível, beleza gente? Muito boa noite, muito obrigado a todos os meus colegas, e amigos, e pessoas que estavam aqui na live, vendo a live, ok? Qualquer dúvida, é só chamar no direct, chamar no WhatsApp, somos pessoas bem acessíveis, bem abertas, e gente, uma ótima sexta-feira para vocês todos, descansem, divirtam-se, um ótimo final de semana, e vamos nos falando por aí, tá bom? Tranquilidade para todo mundo, e tchau!